Olá, galera do Baile Charme! Olá, galera de Madureira! Hoje eu vou começar a dar passinhos dos Baile Charme do Rio de Janeiro e de Madureira, que é a tela do samba e do Baile Charme. É um passinho bem fácil, tá? Perna direita. Vamos tentar comendo isso? Pisa, abre, ó. Pisa, abre. Um, dois, ó. Pisa, abre. Cruza, abre. Cruza, abre, ó. Cruza, abre. Cruza, abre. Um, dois, três, quatro, três, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, ó. Cruza, abre, pisa. 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 Então, é um... Só que tem um balancinho, um olejo, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, vamos fazer. Tris de costas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Continuando. Tem uma sequência aqui, tá? Vamos fazer três vezes. Um, dois, três. Pisa esquerda, abre, pisa direita, gira. Tá? Então, é... Um, dois, três. Pisa, abre. Pisou, girou. Agora, eu vou fazer de costas. Um, dois, três. Pisou esquerda, abre, pisou direita, abre. Só isso, pacinho. Vamos tentar fazer com a esquerda do dia. Um, dois, três. É, pisa, abre, pisa, tira. Esquerda, direita, esquerda. Pisa, abre, pisa, tira. De novo, direita. Direita, esquerda, direita. Pisou, abriu. Um, cruzou, girou. Direita. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. De novo. Um, dois, três, quatro, pisa, pisa. Pisa, girou. Um, dois, quatro, cinco, cinco, seis, sete e oito. Cruza, abre, cruza, gira. Um, dois, três. Cruza, abre, cruza, gira. Direita, direita, esquerda, direita. Cruza, esquerda, abriu. Cruza, direita, girou. Direita, esquerda, direita. Cruzou, esquerda, abriu. Cruzou, esquerda, virou. É só isso que passa. De novo para a esquerda Se eu faço para a esquerda Eu vou cruzar primeiro para a direita Vou abrir Vou cruzar para a esquerda E vou cruzar de novo para a esquerda E eu vou cruzar para a direita Cruza Abre Cruza, vira para a minha Direita Tá? Sempre que eu puder Na maioria das vezes Fazendo direita e esquerda Para trabalhar a direita Em coordenação rotora Lateralidade De localização espacial Mas eu confesso Que geralmente no bar A gente não vai ver Se a gente está com um lado só Eu confesso que as vezes Eu me encomo, né? Enfim Vai ser bom para mim também Tá bom? Então, gente Se inscreve no meu canal Deixe aquele like Me dá uma força E se você conhece gente Que gosta de passinho Marque seu amigo Se você é uma amiga Se você conhece Alguém que gosta de dança flamenca E dança cigana Eu sou bailarina E professora profissional De dança flamenca E dança cigana Porém Apaixonada por dança E eu gosto Eu estou falando do baile charme Caramba Quando eu não sei a minha idade Eu acho que ele tem Tem mais de 20 anos Eu acho que está bom E quando eu era pequena A pessoa existe como music Fazia os passos O funk Na época não era funk carioca Era o balanço Chava de balanço Os bairros Então tinha aqueles passinhos E tinha o baile charme O charme também Eu era mais pro lado do funk Geralmente o baile começava Com o charme Eu tenho que dizer Com o funk Porque quando eu falo funk Eu falo de funk americano Que são passos mais rápidos Depois ele tem o hipnose também Depois o baile charme Fortaleceu Firmou mais Hoje em dia Você vê praticamente Muito baile charme Graças a Deus E baile De flashback também Que são as músicas dos anos 80 Visco music Que eu posso adaptar Os passinhos de baile charme Para essas músicas Eu fiz muito isso aqui E criei algumas coisas Mas agora eu vou dar uma focada No baile charme Para matar a saudade Então Fiquem com Deus Beijo galera